É, hoje eu vou explicar pra vocês aqui como fazer um caixote de pegar a paca, tatuco, tia. Eu comprei duas tábuas de 30, de 3 metros, ó. Duas tábuas, ó, de 3 metros. Só que não precisa ser tábua nova, pode ser tábua usada também. Vocês podem também diminuir o tamanho também, fazer menor, fazer maior. Eu já risquei essa tábua aqui, ó, ela tudo com 1 metro. Eu vou tá fazendo o caixote, eu não sei se eu vou fazer ele de uma porta ou vou fazer de duas. Vamos ver no andado do vídeo aí o que que nós vamos inventando aqui. Mas você segue o passo a passo aí, beleza? E aqui, ó, quatro partes aqui, ó, tem quatro pedaços de 1 metro, eu vou fazê-las com 1 metro. É, vocês podem fazer no tamanho que vocês quiserem. Eu vou tá fazendo ela com 1 metro. Eu comprei duas tábuas de 3 metros, que deu 6 metros de tábuas, então eu cortei essas quatro peças e sobrou um pedaço ali ainda. É, eu vou pregar uma tábua aqui, ó, e outra do lado de cá. Então vai ficar as duas pregadas. E eu vou tá pregando aqui, daqui um pouco eu volto na sequência. Agora, como vocês estão vendo aqui, ó, já montei as três partes aqui, ó, tá vendo, ó? Agora, nós vamos cortar, pegar um riponzinho assim, ó. Ó, ele deve dar uns 2 por 4, 2 por 5, assim mais ou menos. Aí você vai cortar nesse tamanho aqui, ó. O tamanho que dei aqui é a parte de cima, que vocês vão cortar aqui, ó. Ó, entendeu? Vocês vão cortar 4 riponzinhos, 4 pedaços de riponzinhos aqui, ó. Daqui um pouco vocês já vão entender pra que que é. Vou cortar 4, beleza? Mesmo tamanho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui, ó. Aí nós vamos tá pregando aqui, ó. Vamos tá pregando um cada lado aqui, ó. E aqui vai aqui, ó, na distância da tábua aqui, ó. Eu já vou mostrar pra vocês também. Tá vendo aqui, ó. Vamos pregar. Aí eu vou pregar esses 4 aqui. E vou mostrar a sequência pra vocês aqui. Como faz pra pegar por dentro aqui, ó. Tá vendo aqui a tábua aqui, ó. Vai ter que pôr uma tábua dessa aqui assim, ó. E pregar. Pega o primeiro, põe essa tábua aqui, ó. Aí a gente dá uma folguinha aqui, ó. Pra tábua correr livre aqui, ó. E a gente vai tá pregando isso aqui, ó. Entendeu, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Ó. A tábua correr aqui, ó. Então nós vamos pegar essas tábua aqui. Já nós voltamos na sequência do vídeo aqui. Eu já fiz já de um lado aqui, ó. Eu vou tá fazendo esse cachorro de duas bocas. De descer duas tampas. Aí você tem a opção de armar uma tampa só. Ou então armar as duas tampas. Mas beleza. Eu vou tá fazendo. Aí vocês... Tá vendo aqui, ó. A madeirinha cabe certinho aqui, ó. Ó, vai dar certinho. Então eu vou tá fazendo essa mesma coisa aqui, ó. Do lado de lá. Eu vou tá cortando mais quatro riponzinho. E tá fazendo o lado de lá. Beleza? E já nós volto com a sequência do vídeo. Aí, ó. As quatro pregadas por dentro aqui. As outras quatro aqui, ó. Essas ripinhas é pra isso aqui, ó. É pra tábua trabalhar dentro, ó. Só que ela tá meia... É porque tá fora aqui e ela não desce. Mas quer ver? Eu vou pôr mais ou menos na posição aqui, ó. Tá vendo, ó. Então é pra isso aqui, ó. Eu vou tá fazendo esse cachote aqui de duas bocas. Duas entradas aqui, ó. Beleza? Aí... Tá fácil, né, ó. Não é difícil não, ó. Ó. Você põe assim, ó. Você prega as duas primeiras ripas aqui. Aí você coloca uma tabinha por dentro assim, ó. Pra deixar uma folguinha. Tem que deixar uma folguinha. Não pode ser justa, não. Senão a tábua prende. Ó. Aí aqui também, ó. Aqui também eu gosto de pregar. De pregar uma aqui, ó. Na entrada aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Eu vou tá pregando essas duas aqui. E vou mostrar pra vocês o jeito que fica pregada. Aí, ó. Já tá pregado já. Eu preguei essa tabinha aqui só pra deixar ela alinhada. Porque se eu pôr a tampa de cima aqui, não vai dar pra vocês verem. Aquela travinha lá dentro que eu falei que eu preguei lá, ó. Aquela lá, ó. Vou mostrar daqui que é mais fácil, melhor. Aquela lá, ó. Tá vendo? Geralmente quando o bicho pega, ele pega e levanta a tampa por aqui. E com essa travinha aqui, ele não consegue levantar, ó. Ó. Aí vai trabalhar normal a tampa, ó. Ó. Eu venho de frente, ó. Aí, ó. 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 Como vocês podem ver, ó. Fica dessa maneira. Vou fazer aí com duas tampas. Agora eu vou fazer a parte do armador aqui pra vocês verem. Já nós voltamos de novo na sequência do vídeo aí. Bom, agora o armador já tá pronto, ó. Só isso aqui, ó. Não precisa mais que isso aqui, ó. Beleza? Ó ali dentro, lá, ó. Coloquei uma drobadissa lá. Coloquei uma mais larguinha, ó. Ó. Aí eu preguei, deixei um pouco mais alto embaixo ali, ó. Deixei uns dois centímetros mais alto, porque não dá pra ver, ó. Mas tem dois centímetros. Então, beleza, ó. Tá vendo, ó. Aí eu vou continuar mais um pouquinho aqui e já eu volto. É, tava quase pronto, rapaz. Faltava pouca coisa pra mostrar pra vocês como funcionava. Mas, infelizmente, aqui começou a chover. Agora eu tenho que esperar a chuva passar pra mim finalizar o vídeo. Então, assim que a chuva passar, eu finalizo o vídeo. Beleza? Fica até a próxima, então, agora aqui. Esperar a chuva passar pra nós continuar o vídeo. Bom, pessoal, hoje nós vamos dar início aqui ao caixote aqui de duas tampas aqui, ó. Hoje o dia tá meio assim, ainda tá numbrado. É, bastante nuvem, começou a amanhecer o chuviscando ainda. A piscina aqui tá verde, gente, mas eu jogo cloro todo, cada dois, dois dias eu jogo um cloro aqui, tá? Eu só não faço a filtragem e nem a aspiração e nem jogo clorificante. Só cloro pra não dar larva, beleza? É, talvez no vídeo aqui vocês vão estar vendo a piscina, então tá explicado. Alguém pode perguntar. É, aqui o caixote, ó. Hoje nós vamos dar continuação. Eu parei aqui, ó. E o nosso próximo passo agora, nós vamos pregar duas ripinhas aqui, uma a cada lado aqui, ó. Na boca, uma do lado de cá e outra do lado de cá, ó. Do lado de cá aqui, ó. E no meio aqui, nós vamos pregar essa daqui, ó. Essa aqui. Essa outra nós vamos pregar aqui. E essa... Nós vamos pôr essa outra aqui no meio, aqui, ó. Aqui no meio. Vai ficar assim. Aí vai ficar essas duas brechas aqui. Essas duas brechas, se vocês caso chegar pra capturar algum animal, Vocês, de cima, vocês verem o animal lá dentro. Porque se fechar tudo, vocês vão ficar sem visão. Beleza? Então nós vamos estar pregando essas tábuas agora aqui. Esses dois ripão da frente aqui e essas duas ali. E já eu volto mostrando o vídeo pra vocês como é que ficou. Ó, pronto. Já preguei, ó. Preguei essa. Preguei essa. Só não preguei a do meio, porque eu vou estar mostrando como que é o sistema de armador ali. Pra mim tá desarmando, pra vocês verem como fica o desarmador. Ó. Aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai descer, ó. Ó. Beleza? A outra também, ó. Ó, por a frente, ó. Beleza? Ó. Ali. Vocês entenderam pra que é que eu prego essa ripinha aqui dentro aqui, ó? Porque na hora que a tampa desce aqui, o animal não consegue levantar a tampa. Porque muitas das vezes, se não pegar aquilo lá por dentro, ele levanta a tampa. E do jeito que vai aqui, ó. Ela fica travada lá dentro. Beleza? Ó, lá pra vocês verem, ó. Fica travada. Então ele não consegue levantar. Então agora vamos pegar na parte do armador aqui. Aqui também dentro aqui, ó. Não sei se eu mostrei pra vocês, ó. Eu ponho uma dobradinha só lá e faço um corte aqui, ó. Faço um corte aqui e prego essa tábua aqui, ó. De comprida aqui, ó. E faço isso aqui, ó. Que ele vai fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Esse aqui vai ser o desarmador do caixote. Beleza? Então daqui um pouco nós voltamos na sequência. É isso aí, ó. O caixote já tá armado. Ele fica desse tipo assim, ó. Você pode erguer mais aquela tampa ali se quiser. Você pode erguer mais. Já tá uma abertura boa pra placa. Ou pra cutilha. Pra tú. Não sei o que vocês vão armar. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Eu passei. Essa pauzinha que sobe aqui, ó. É pra apoiar esse varãozinho aqui, ó. Que aqui, ó. Marrei. Fiz um furo ali. Fiz um outro furo ali, ó. E marrei a cordinha. Aí aqui, ó. Nesse próprio pau aqui, ó. Eu já faço o apoio aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Já faço o furinho ali. A tampa ali. Eu também marro ali do mesmo jeito. Aqui no meio aqui. Quando eu armar a primeira vez aqui. Que eu pegar o ângulo dela certinho. Eu faço um furo com a furadeira aqui, ó. De um lado do outro aqui, ó. Passando de um lado do outro. Marro um arame aqui, ó. Tá vendo? Eu vou tá desarmando pra vocês verem. Isso aqui não é possível. Porque vai ser mais pesado que um... Um tatu. Ou uma cutia. Uma placa, né? Vamos pôr aí, ó. Vamos pôr. Quer ver, ó. Olha aí, ó. Fecha as duas tampas de uma vez só. E se vocês, caso, quiserem armar uma tampa só. Tem essa possibilidade também. De armar uma tampa só. O que vocês vão tá fazendo? É... Vou tá armando aqui. Vai tá meio difícil pra mim armar. Mas eu vou pôr ali. Um suporte ali. E já eu mostro pra vocês. Ó, como vocês podem ver. Tá armado só com uma tampa. O que que eu fiz pra armar com uma tampa? A própria linha que eu coloco aqui. Tá vendo? Eu coloquei maior. Ó, lá tá bem na ponta lá da tábua. Amarrado. E aqui, ó. Eu coloquei uma linha maior. Deixei a tampa fechada. O que vai acontecer? Que vai ficar uma tampa só armada. No caso, se eu fosse armar as duas tampas, essa tampa eu teria que erguer ela aqui, né? Como que eu quero uma só? Essa aqui mantém fechada. Só com essa cordinha aqui pra dar aquele mesmo ângulo lá o grau. E vai ser uma tampa só. Aí eu vou tá desarmando pra vocês verem, ó. Ó. Beleza? Aí fica uma tampa só. E aí eu vou tá desarmando pra vocês verem. E aí eu vou tá desarmando pra vocês verem. E aí, galera, ó. Já tá armado de novo com as duas tampas. Então, se eu quiser armar uma tampa só, eu vou descer essa corda mais embaixo. E ali com as duas tampas. Beleza? Então, é fácil fazer, galera. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. E depois de... Agora, depois eu vou pôr essa tábua aqui, ó. Pra ficar aquele espaço ali que eu falei pra vocês ali. Pra mim tá enxergando o que pegou lá dentro. O que capturou. Beleza? Então, caixote é isso aí. Galera, se inscreva no canal. Deixa o like. Comenta. Ajuda nós, né? Tá chegando uns 500 inscritos aí. Logo, logo vai ter um sorteiozinho no canal aí. Vou tá sorteando dois brindes aí pra vocês. E vamos que vamos, né? Beleza?